Música O By Society começa parabenizando o Matheus Campos, que comemorou seus 5 anos com uma festa pra lá de divertida com os coleguinhas da escola. E claro, ganhou o carinho da mamãe Marcela e do papai Zé e muito mimo dos avós. Parabéns e muito sucesso! Saúde e sucesso para a dona Marinha, que soprou velhinhas e recebeu todo o carinho da família. Que Deus a proteja sempre! Mais parabéns para o Sr. Sebastião Campos, que conta e vivencia a história de Andradas, que venham ainda muitos e muitos aniversários. Felicidades e realizações para a Gracie Marcon, que ganhou presentes das filhas, da mamãe e dos irmãos por seu aniversário. Parabéns para a Bárbara Miolo, que também aniversariou esta semana. Que Deus ilumine e guarde a Rosângela, que ganhou presentes dos netinhos no seu aniversário. Parabéns! Felicidades para a Mariela Salles, que sua vida seja ainda mais abençoada e cheia de realizações. A Lívia Viana completou mais um ano de vida e recebeu os parabéns do esposo William, de seus filhos, netos, de sua mãe, do irmão, dos amigos e todos os familiares. O Vinícius fez 14 anos e comemorou a data com a mãe, o irmão Vitor e seus familiares. A Michele fez aniversário no dia 23 e recebeu os parabéns do seu marido Henrique, do filho Wesley. Também ganhou o presente da sobrinha Aisla, que nasceu dia 22. A Lavínia completou 6 anos e recebe os parabéns da mãe Lucelena, do pai Ronaldo e de toda a família. A Joselene comemorou 16 anos ao lado de seus pais Wanda e Roberto, do namorado Renivaldo e de toda a família. O João Guilherme completou 7 anos e recebe os parabéns da mãe Nisse, do pai João, do irmão Lucas e de toda a família. Mais parabéns para Eloá, que celebra seu primeiro aninho com os pais Brian e Rita, as irmãs e avós e de toda a família. A Helena comemorou o aniversário e recebe os parabéns do esposo Márcio e de todos os amigos. Carlos Bonifácio completou 24 anos e ganhou os parabéns da Ana, da Maria Aparecida a Paval, da Margarida, da Dona, do Félix, da Shelly e da Rita Garcia. A Bruna comemorou o aniversário e recebe os parabéns de toda a família e amigos. As irmãs Adriene, Andressa e Rosemary comemoram o aniversário neste mês e recebem os parabéns de todos os amigos e familiares. A Arsene Federigo Jr. completou 16 anos e ganha o carinho da família e de seus amigos Giovanni e Rodrigo. Feliz aniversário a Nayara, que recebe os cumprimentos de seus pais Ailton e Fabiana. A Natália Cordeiro, que comemora 11 anos e recebe os parabéns de seus pais Hélio e Rosângela e de sua irmã Nicole. Muitas bênçãos e realizações para o Rafael, que está fazendo 10 anos, e a Laís, sua irmã 18. Que os sonhos dele se realizem. Quem os cumprimenta são seus pais Eduardo Fossa e Andréia. Para finalizar, as fotos do Marcelo Estivanin, que fez aniversário e recebe os parabéns com muito amor e carinho de sua esposa Andréia, de seus filhos Gabriela e Matheus e de todos os seus familiares. Felicidades! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti